Esse é o DJ NK7, o ninja dos Mandela Trepa 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 tre Vai, 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 vai mamar o gerente Esse é o DJM, mata-se o ninja dos mandalas O ninja dos mandalas Esse é DJM, cateste, caralho, o sol não tá trava O didê que me falou, mandou recado pras clientes Vai, 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 vai mamar o patrão Vai, 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 vai mamar o gerente Vai, 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 vai mamar o patrão Vai, 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 vai mamar o gerente Vai, 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 vai mamar o patrão Vai, 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 vai mamar o girente Vai mamar o patrão, caras vai mamar o girente Esse é o DJATE, saca esse caras Coralho, o sol não tá brava Coralho, o sol não tá brava